Hoje dia 13 de março eu completo 3 meses de Big Shop e eu quero dividir com vocês coisas que eu descobri coisas que na verdade eu reafirmei depois de passar por esse processo eu descobri que o meu cabelo ele não me dá trabalho nenhum que trabalhoso mesmo era ter de fazer relaxamento, progressiva, chapinha e mesmo assim não ficar feliz com o resultado o meu cabelo ele me dá alegria, ele me dá orgulho eu descobri que ter cabelo curto é o tesão do Brasil eu me apaixonei por esse cabelo aqui eu já não me imagino sem ele, sem esse volume todo quem é que vai imaginar? Fala pra mim eu entendi que ele tem vida própria e que só depende de mim se adaptar e curtir o momento junto com ele se ele quer armar, deixa armar se ele quer definir, define se quer só encrespar, encrespa eu me certifiquei de ruim aqui só tenho preconceito de algumas pessoas eu reafirmei não é só um cabelo é resistência é inspiração o Brasil me diz aí o que você concluiu e o que você descobriu depois do seu BC conta pra mim é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.